O que é que eu não acredito nessas coisas? Não, só porque tu tá me desafiando agora eu vou fazer, vou fazer, manda o link pra mim mano, manda esse link aí, manda o link que eu vou fazer essa parada aí, tá beleza mano, falou, falou. Olá minha criança, seja bem vindo ao Desafio da Morte, sugiro que saia desse vídeo agora, mas se escolher ficar, prepare-se para ter um encontro com quem já morreu. O desafio é simples, pense em uma pessoa que você ama muito. Pensou? Agora diga três vezes a palavra, venha me buscar, venha me buscar, venha me buscar. Agora é com você, compra o desafio, boa sorte. Vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar. Ah, não acredito nessas coisas. Erick, 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 erick. Eu ouvi te buscar, irmão. Um para o desafio. Não. Tudo é meu irmão. Não. Isso não é real. Não. Eu não vou tirar minha vida. Não. Não. Tudo não é real. Sai daqui. Somos daqui. Não. Somos daqui. Somos daqui. Somos daqui. Somos daqui.